Pessoal, são cinco horas e quarenta minutos, estou esperando aqui o ônibus da 408A, as pessoas estão reclamando aqui que ele não passa desde o início da pandemia, ele não passa no horário correto. Nesses aplicativos aí de ônibus, aí tome cuidado, tudo errado ali, eles só querem ter inscritos ali para ganhar dinheiro, esses aí que você já conhece, tudo errado, são cinco e quarenta da manhã, o ônibus 408A até agora não passou. O de cinco e quinze antes tinha cinco, cinco e quinze, o cinco e quinze não passa, o cinco e meia não existe mais e nós estamos aqui no início de uma semana, hoje, dia vinte, segunda-feira. Eu quero perguntar para o prefeito Ricardo Nunes, isso aqui vai resolver? Não, o pessoal da CT, que é o presidente da CT, isso aqui são obrigações de vocês, né? Então é complicado. Olha, estamos aqui na rua Topázio, aliás, a linha 408A é a mais reclamada, mas as outras também, é quinhentos e oito, quinhentos e oito L, também as pessoas reclamando que não passa regularmente. E o perigo, né? As pessoas estarem no ponto de ônibus e serem assaltadas e assassinadas, infelizmente. Não é querer colocar drama, mas é a realidade. Nós estamos em São Paulo, a maior cidade do país, onde a segurança, pelo menos é o que parece, desculpem, é o que parece, parece que não é prioridade, né? Parece que não é prioridade. E nós estamos prestes a ir a novas eleições e a gente não vê absolutamente nada. Olha, 5,40, praticamente, as pessoas que estavam no ponto aqui, eu entrevistei algumas delas, elas foram para outros locais, por quê? Porque não passam ônibus aqui, né? Na rua Topázio, em frente número 278, fica aí registrado.